O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando, decepcionado Que pena, que pena que a gente estragou tudo Porque pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos não sabem amar A gente estragou tudo por apontarmos tantos nossos erros E os erros vão sempre estar aqui O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando, decepcionado Que pena, que pena O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de quem diz Que pena, que pena A gente estragou tudo por que pensamos tanto em ser perfeitos O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de quem diz O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de quem diz